O comandante do Exército Brasileiro liderou uma comitiva para a Alemanha, com o objetivo de retomar a importação de uma peça essencial para a fabricação do blindado Guarani. Desde fevereiro, a Alemanha tem embargado o envio dessa peça, devido a um contrato formado entre o Brasil e as Filipinas, país que enfrenta sanções alemãs por violações aos direitos humanos. O embargo afetou a produção do blindado Guarani. Para evitar a paralisação da produção, uma empresa brasileira foi contratada em março para fornecer uma caixa de transmissão similar. O impacto dessa mudança na fabricação e no desempenho do blindado ainda é desconhecido. Durante a visita, o general se reuniu com o embaixador do Brasil em Berlim. A visita tinha como objetivo fortalecer os laços entre os dois países, além de expor oportunidades presentes e futuras de projetos e soluções voltadas para a defesa. Em nota, o EB informou que o fornecimento de peças para blindados foi regularizado antes da viagem do comandante à Alemanha. O blindado Guarani começou a ser produzido pelo Brasil há uma década. O veículo possui seis rodas, capacidade para até 11 militares, é resistente a tiros de fuzil e explosões de granada. A Ucrânia solicitou ao Brasil autorização para importar até 450 blindados Guarani, para uso como transporte e ambulância na guerra. No entanto, o governo brasileiro negou essa solicitação. O Brasil recusou a venda devido a sua posição de neutralidade em relação ao conflito no leste europeu. Um caso semelhante ocorreu com a Embraer em 2020, quando a venda de aeronaves A-29 Super Tucano para as Filipinas foi vetada pela Alemanha. Devido à presença de componentes alemães, a Embraer precisou encontrar soluções alternativas para entregar as aeronaves dentro do prazo estipulado pelo contrato. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu like e o seu like. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu like.